Você deve conhecer essa foto porque é a capa do Guidão da Liberdade. Agora o que você não sabe é o que eu estou carregando na bicicleta quando eu estava fazendo essa foto. Pessoal, hoje eu não vou exatamente contar a história sobre a Volta ao Mundo, do jeito que você está visto em todos os capítulos. Como está mais ou menos na metade do livro aí, eu queria falar um pouco sobre alguns equipamentos que eu usei na Volta ao Mundo. É bom lembrar que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente está fazendo para comemorar os 25 anos da minha chegada da Volta ao Mundo de Bicicleta. E quem quiser saber mais sobre essa série, ali no Mostrar Mais, tem um link com todos os capítulos dessa série para você assistir em uma tacada só. E se você quiser adquirir o livro para saber tudo sobre essa história, também tem ali o link, colabora com a gente. Se você tiver perguntas para fazer sobre esse equipamento ou aquele, escreve nos comentários, porque a pergunta mais cotada vai ganhar um vídeo só sobre isso. Eu sei que eu devia estar mostrando a bicicleta que fez a Volta ao Mundo. Bom, mas essa bicicleta está lá no museu em Joinville. Um dia a gente vai fazer um vídeo só sobre ela. Aqui eu vou mostrar a minha barraca, que eu fiz a Volta ao Mundo, e o fogareiro. E mais algumas coisas que eu vou contar algumas histórias. Se você pretende viajar muito de bicicleta, você encontra restaurante, mas eventualmente você encontra só mercado. Ou então você vai nem encontrar mercado nem restaurante. Você vai ter que carregar a comida para você para preparar no caminho. Se você for para lugares muito caros, proporcionalmente ao seu país, não compensa você ir no restaurante, porque você vai gastar uma grana enorme. O bom mesmo é você estar autônomo e poder economizar quando você quiser ou puder. Ou mesmo fazer a comida que você gosta de fazer. Se você está cansado da comida daquele país, você quer fazer a comida como você gosta. Você vai lá, compra as coisas, traz para casa e você menos faz. Eu vou mostrar o fogareiro que eu tinha na época. Esse fogareiro eu comprei no Brasil. Eu acho que ele é meio que contrabandeado. Não tinha isso aqui, não é feito no Brasil realmente. Esse saquinho já não é dele, obviamente. Ele é super dimensionado. Ele tem duas panelas e uma delas é bem grande. Então é para tipo três pessoas mais ou menos. Aqui estão as duas panelas. Eu usei muito essa panela, como dá para você ver. As duas. Só que eu acabei mandando isso aqui de volta porque é demais. Esse aqui estava excelente para mim. Ele vinha com dois ou três desses pratinhos que são de milamina. Ele tinha um pegador de metal bem ruim. Eu acabei trocando por esse da Trangia. É a marca mais clássica que faz esse tipo de fogareiro a álcool. Esse aqui é o reator, que é onde sai o fogo. E aqui, esse cara aqui, você controla a chama eventualmente. Mas é ruim de fazer regular a chama, não é bem fácil não. Aí você põe aqui. Esse reator dele é o original, que veio com ele desde sempre. Depois ele quebrou nessa parte aqui, eu soldei ele, mas não ficou muito bom. Ficou muito ruim. Eu acabei dispensando ele e comprei um outro, que é praticamente igual. E aí você põe o corta-vento e você põe a panela. Pode ser essa ou essa. Essa ou essa. É dar um encaixe bem certinho aqui. Fica bem pertinho. E é assim que funciona. É só isso. Você pega com o pegador. Teoricamente, isso aqui seria uma frigideira, né? Mas não dá muito certo não, porque ele abafa, né? Ele é mais... serve como tampa mesmo. Você põe aqui e tudo mais. Como ele é de alumínio, ele amassa tudo, né? Como você está vendo aqui. Só que é super leve sendo de alumínio. Mas eu fiquei cansado de comer alumínio. De tudo isso aqui raspado assim, né? E eu acabei trocando essa panela por uma panela de inox, quando eu estava nos Estados Unidos. Aliás, quando eu estava nos Estados Unidos, muita coisa aconteceu em termos de equipamento. Porque lá era muito mais barato e tal. Lá no Peru, esse reatorzinho começou a vazar por aqui. Ele estava totalmente desgastado. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu soldei ele, mas ele ficou bem ruim. Se você quiser saber mais sobre essa viagem, eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo no Mostrar Mais. Hoje em dia eu tenho outro, mas mesma qualidade, mesma coisa. Mesmo sistema. Essa garrafinha está aqui por um motivo bastante especial. Quando você começa a viajar de bicicleta, você vê muito mais. Você passa lentamente nos locais. Você vê flores, você vê animais, que você não faz assim ruído. Você conversa com as pessoas. E aí, tudo bem e tal, né? Agora, você começa a achar coisa na estrada. É a coisa mais engraçada. Quanto mais rico é o país, mais coisa na estrada tem. Claro que eles limpam, mas como eles têm muita coisa, você acaba achando coisa aqui e ali. Essa garrafinha eu achei na Espanha. É bem bonitinha. E eu usava para colocar álcool, porque aqui é fácil de pôr. E aqui, como ele é muito fininho, então ele serve como dosador. Eu coloco o álcool aqui com uma facilidade muito maior. Coloco bem de pouquinho, sim. E está comigo desde essa época. Mas não é só garrafinha desse tipo aqui, coisa baratinha, que você vai achar. Eu vou contar um pouco da história dessa fotografia. Você deve conhecer essa foto porque é a capa do Guidão da Liberdade. Agora, o que você não sabe é o que eu estou carregando na bicicleta quando eu estava fazendo essa foto. Claro que eu coloquei a câmera no tripé e fui lá e passei. Se você observar bem a bagagem da bicicleta, você vai ver que tem muita coisa. Aqui atrás do bagageiro, na verdade, tem dois sacos de dormir. Um é aquele que eu comprei na Índia. Agora, o outro é um saco de dormir da North Face que eu achei caído na estrada. Ele estava tão novinho, mas tão novinho, que tinha até o preço ainda. Porque quando ele caiu, ele caiu bem perto de um arbusto. Quando você está indo, é difícil você ver, só se você olhar para trás. Como você está de bicicleta e você passa devagar, eu acabei achando o saco de dormir. E eu acabei catando. Agora, além disso, na bicicleta, essa coisa branca que você está vendo, é que eu entrei num supermercado lá nos Estados Unidos e tinha uma oferta lá. Doze miojos por um dólar ou dois dólares, um negócio absurdo assim. Eles são cheios de fazer isso. Eu acabei comprando tudo. Veio um monte, um saco enorme de dinheiro assim. Um dia você acaba comendo aquele negócio. Ele não é pesado, eu acabei levando. Bom, agora vamos falar sobre a barraca. A barraca é uma das coisas mais importantes para quem vai fazer uma grande volta ao mundo. Porque acaba que você vai morar nela. Então, o investimento que você fizer na barraca, ela vai se pagar rapidamente. Porque você vai usá-la direto. Cada dia que você deixa de ficar num hotel ou numa pousada, você está ganhando. Isso sem falar se você tiver a oportunidade de ficar junto com a natureza. A minha barraca, na época, era feita no Brasil. Ela chamava Manaslu. Feita lá em Curitiba por um amigo meu, Adalto, que já é falecido. Tinha conceitos muito modernos para a época. Ainda mais se você pensar que foi antes do Plano Real, a época que o Brasil ainda estava com restrição de importação de tudo quanto é coisa. Essas aqui são as varetas originais que eu fiz à volta ao mundo. Olha só. Ela já vinha com esse elástico aqui, mas quando estava bom, ele já encaixava sozinho. Você só abria ela assim, é que nem bengala de cego. Ela já ficava tudo juntinha. Isso aqui era muito importante, porque todos os dias eu montava e desmontava a barraca. Então, se eu tivesse sistemas complexos para montar a barraca, se eu tivesse que ficar juntando um por um, ou tivesse uma barraca difícil de montar, que precisa de duas pessoas, tudo isso aí ia atrapalhar o meu dia a dia. Então, essa barraca tem somente uma aresta e ela tem uma caída muito forte. Ou seja, é muito difícil empossar a água nela. Ou seja, é muito difícil entrar a água dentro dela. Ela tem um arco só e ela tem duas portas, uma daqui e outra de lá. Essa aqui é só a parte externa dela para cobrir da chuva, da neve e tudo mais. Dava para pegar e esticar o extensor aqui e ali, do outro lado também e aqui também. Essas facilidades que eu já falei de montar e tudo mais, a leveza, tem um problema. Tem um preço mais ou menos caro, porque ele é muito instável com o vento. Só tem um arco. Qualquer coisa solta. E ela está sem a parte interna, então ela fica mais instável ainda. No começo eu colocava tudo, mas depois eu vi que isso daí precisava muito pouco. No dia a dia eu só usava a parte interna da barraca. Eu só usava o sobreteto dela, que é a prova d'água, quando começava a chover. Eventualmente de noite eu ia lá e colocava. Como eu pretendia ir para lugares frios, eu acabei escolhendo uma barraca que tem bem pouca ventilação. Ela é bem quente. Por isso que eu estava sempre usando só a parte interna dela. Infelizmente a parte interna dela se foi. Nem gosto de lembrar como nem quando aconteceu, porque eu fico chateado. Porque essas coisas que vocês estão vendo, são as poucas coisas que eu tenho de lembranças materiais da volta ao mundo. Não tem problema, não preciso ter tantas coisas materiais. Está tudo aqui a volta ao mundo. E essa aqui é a parte mais importante no fundo. Mas vamos continuar falando da barraca. Vocês já perceberam que ela é fácil de montar, ela protege bem, é bem impermeável. Além disso, para a época ela era muito leve. Ela pesava por volta de 2,5 kg, 2,4 kg. A outra barraca que eu tinha antes dessa, meu, era 10 kg. Porque era toda de metal. Metal que eu digo é ferro, não é alumínio não, viu meu. Ela aguentou toda a viagem. Esse sobreteto que você está vendo é o mesmo. É que ele ficava sempre guardado. Então ele ficou praticamente novo até hoje. Nessas imagens você pode ver que a barraca era suficiente para mim. E para todo o meu equipamento. Nessa foto eu mesmo percebo que eu estava na Índia. Aquilo ali é um leite em pó que só tem na Índia, né? Essa marca aí. E aí estava todo o meu equipamento aí. Eu já tinha comprado um saco de dormir novo. Que o Carlos e a Astrid acabaram patrocinando para mim. Ele é de pluma de ganso e é esse que você está vendo aí. Quando você olha dentro da barraca desse jeito, pode parecer bem apertado. Mas o importante é a troca de valores que você faz. Porque essa era a minha casa, super apertada. Mas o meu quintal era o próprio mundo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Faz seu comentário, faz sua pergunta. Se você tiver alguma curiosidade que a gente vai responder no próximo vídeo. E conta sempre com a gente. Obrigado.